Meu nome é Marta Hett, eu sou professora de ciência política na Universidade de São Paulo. Estou ansiosa para me vacinar. A vacina é a nossa única esperança de poder voltar a viver com tranquilidade, de poder voltar a trabalhar e de poder voltar a conviver com nossos familiares e amigos. A vacina reduz pela metade a chance de nós contrairmos a Covid e reduz totalmente a chance de nós termos um caso grave da doença. Confie na ciência, confie na vacina.